Bom, como eu disse, funções é um assunto muito importante. A gente precisa trabalhar bem com gráficos de funções. No caso, como eu já disse, tem os cursos teóricos aí, onde você pode estudar todos os gráficos, funções de primeiro grau, segundo grau, variações, dicas, macetes, exponencial, logarítmica, beleza? Vou dar uma revisadona aqui, beleza? Vamos lá! Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra, seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como representado na figura 1. Deseja-se saber qual a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme a figura 2. Aqui, a base da abertura, aqui está o eixo X, o eixo Y está bem no eixo de simetria da parábola. Isso ajuda demais a descobrir que função é essa. Toda vez que a parábola for simétrica em relação ao eixo Y, ou seja, nesse caso, eixo Y no meio da parábola, repara, está bonitinho, está vendo? Simetria. Quando isso ocorre, a função não é mais... A função parábola não vai ser mais assim, AX quadrado mais BX mais C. Assim, no caso. A gente vai ter ali o B igual a zero, sempre. A função aqui, no lugar do BX, fica zero. Então, fica só AX quadrado mais C. Pode ver até que as alternativas não tem nenhum BX aí, né? O B, pode ver, o B está tudo zero. Então, isso aí não vai ajudar a excluir alternativa nenhuma. Uma coisa que exclui rapidamente a alternativa é o fato da concavidade da parábola ser para baixo. Concorda? Você já pode excluir já essa alternativa B e essa D. Porque com a concavidade para baixo, o A é negativo, né? E então, você já excluindo a B e a D, já fica com 3. Aí, sabe outra coisa que você pode olhar também, sem fazer conta nenhuma, você faz essa questão. Você está percebendo? Já excluímos vários. Aí, a outra coisa que você pode olhar é a intersecção com o eixo Y. Na função do segundo grau, a intersecção com o eixo Y é o C. Então, aqui, com certeza, o C é 10. Certeza absoluta. Independente do valor do A. É 10. Aí, aqui tem 10 aqui no C, tem 10 aqui no C. Então, eu posso agora excluir a E, porque a E está 25 aqui no coeficiente C. Então, pode ser somente a C ou a A. Basta agora descobrir qual que é o A, concorda? Só que eu não vou encontrar o A, não. O B é zero e fica assim. Eu não vou encontrar o A, não. Eu vou falar para você pensar o seguinte. Se a gente chegar nesse item C, que é uma possibilidade que sobrou, e encontrar as raízes dessa função, como é que faria? Para encontrar a raiz, você não pega a função igual a zero? Vai ficar menos x² mais 10 igual a zero. Aí, você vai encontrar como raízes, raiz de 10 e menos raiz de 10. Passando para lá, tirando a raiz com mais ou menos na frente. Raiz de 10 e menos raiz de 10. E as raízes, nesse gráfico, é menos 5 e 5. Então, não pode ser essa C. Com certeza é A. Assinala a alternativa A e passa para a próxima. Não perca seu tempo encontrando esse A, não. Você não tem tempo no Enem para fazer isso. Você vai fazer excluindo alternativas. A maior parte das questões que eu vou te mostrar aqui são assim, que a gente vai resolver. E é assim que você precisa fazer para agilizar, beleza? Vou repetir o raciocínio. Bater o olho na intersecção com o eixo Y ao coeficiente C. Depois, o B é zero. Por quê? Aqui é zero. Vai ficar só assim. Porque o X do vértice é zero. Porque o X do vértice vai cair aqui na origem. E X do vértice não é menos B sobre 2A? Então, numa razão onde está menos B sobre 2A, embaixo não pode ser zero. Então, o B tem que ser zero para o X do vértice dar zero. Entendeu? Porque vai ficar zero dividido por alguma coisa que vai dar zero. Então, o B é zero. Mas pode guardar. Quando é simétrico assim, o B é zero. Moe eu. Depois, você já excluiu várias alternativas. Também com o fato da concavidade ser para baixo. Já era. Aí, você vai analisar as raízes. Para dar a raiz 5 e menos 5, é só essa. Se igualar a zero essa função, você vai encontrar essas raízes. 5 e menos 5. Pode fazer as contas. Mas não precisava perder tanto tempo, não. Você já excluiu todas as quatro. Sobrou a A e passa para a próxima. Essa é uma função do primeiro grau, que é reta. Quando é função do primeiro grau, o gráfico toca o eixo Y no coeficiente B. Função do primeiro grau é assim. Lembra? O Bzinho agora, que é o termo independente, é onde o gráfico toca o eixo Y. Não é, infelizmente, eu não sabia dessas coisas. Então, você deveria fazer os cursos. Eu passo todas essas dicas, macetes, para você resolver rapidinho questões de funções. Deveria fazer, se você não sabe disso ainda. Outra coisa, o A é negativo aqui, não é? O A tem que ser negativo. Deixa eu colocar o B é 50 e o A é negativo. Olha só, eu nem li. Você viu que eu não li a questão? Procura alternativa. Ó, com o B é 50. Aqui exclui, exclui, exclui. Já ficamos com duas, ó. Ó, 50 e 50. O A negativo. O A negativo é só na B. Na D não é, ó. Pode ver, o A é positivo aqui, é um décimo. E aqui na B é menos um décimo. Alternativa B. Passa para a próxima. Eu não vou nem perder tempo. Beleza? Vamos agilizar aí. Tem muita questão ainda para a gente ver, viu? Vamos lá. Função do primeiro grau. Fala rápido. B não é, B não é menos mil? Menos mil. Procura. Só essa. Olha, é só essa. Só pode ser essa. Alternativa D. O A é positivo. Alternativa D. Fechou? Acabou. Sabe essa aqui, quando não tem o B, ó. Quando o B for zero, né? Se não tiver o B, o B é zero. É que o gráfico sai da origem. Passa pela origem, né? Não necessariamente ele tem que sair daqui. Ele pode passar. Beleza? Fechou. Vamos mandar. Vamos mandar. Olha essa, ó. Essa aqui a gente precisa ler. Ao abrir um negócio, o microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais, unidade monetária brasileira, durante os dois primeiros anos. No primeiro ano, suas vendas cresceram de modo linear. Posteriormente, ele decidiu investir em propaganda, o que fez suas vendas crescerem de modo exponencial, crescimento exponencial. Vamos ver o que é isso. Vou mostrar uns gráficos aqui pra você. Qual gráfico que melhor representa as vendas em função do tempo? Olha, a gente já poderia excluir essa alternativa C de cara. Por quê? No primeiro ano, suas vendas crescem de modo linear. É uma reta. Função no primeiro grau. Belezinha. Só que aqui tá ao longo de todos os dois anos. Pode ver aqui que é até dois anos, no eixo X. Todos os dois anos sempre foi linear, não é? E ele fala que depois as propagandas cresceram de modo exponencial. Um crescimento exponencial é assim, ó. Ó. Só que aqui tá todo exponencial. Então, não vai ser a A. Aqui tá linear e depois exponencial. Perfeito. Alternativa D. Ó. Mas deixa eu mostrar aqui pra você. Linear. Linear no primeiro ano. Linear no primeiro ano. Já poderia ficar com essas três. Aí depois exponencial. Aqui também tá um pouco. É. Aí exponencial. Crescimento exponencial. Ó como é que é o gráfico, ó. É assim, ó. Cresce muito. E crescimento logarítmico. Ó como é que é. É assim, entendeu? Ó como é que é essa curva aqui, tá vendo? Ela começa a ficar quase constante aqui no final. E o exponencial não. Só cresce. Cresce muito. Vai quase ficar vertical o gráfico. Mas não chega a ficar vertical. Mas quase vertical. Então, só pode ser a D mesmo. Entendeu? Que aqui é logarítmico, ó. Aqui também, basicamente, o logarítmo, tá vendo? E aqui é exponencial o crescimento. Então, só sabendo a cara do gráfico, você já mata. E tem também aí função exponencial, função logarítmica pra você treinar, pra você aperfeiçoar seu conhecimento, hein? Vai lá. Tem tudo aí da matemática. Esse. Esse aqui é uma reta. Função do primeiro grau. Não tem intersecção com eixo Y pra gente fazer daquele jeito rapidinho. Mas vamos ler a questão. Vamos ver se não dá pra fazer rapidão também. O percentual da população brasileira conectada à internet aumentou dos anos de 2007 a 2011. Veja, aumentou. Conforme dados do grupo Ipsos, essas tendências de crescimento é mostrada no gráfico, tá? Suponha que foi mantida para os anos seguintes. A mesma taxa de crescimento registrada de 2007 a 2011. Então, vai continuar esse gráfico do jeito que tá. Não vai aumentar mais. Ó, olha o mouse. Não vai aumentar mais, não vai diminuir nada. Vai continuar. Essa reta continua. A estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 era igual a... Aí, tem duas formas pra você fazer. Você pode até encontrar essa função aí usando a função primeiro grau, f de x a x mais b, quando x é 2007, o y é 27, quando x... Mas, olha, vai dar um trabalho. Como manteve o mesmo crescimento, a mesma taxa de crescimento? Então, cara, vamos fazer mais rápido. Pensa assim, ó. De 2007 pra 2011, quanto que aumentou? Foi de 27 pra 48. Somou aqui 21, não foi? Então, ó, de 2007 pra 2011 aumentou 21%. Certo? Aí, ele pede em 2013, não é? Então, daqui até aqui são 4 anos. 4 anos aumentou 21. De 2011 pra 2013, não são 2 anos? Então, em 2 anos aumentou 10,5%. Vou repetir. Em 4 anos aumenta 21%. Como é linear, vai continuar na mesma taxa de crescimento, dá pra fazer regra de 3. Você pode colocar um x aqui e multiplicar em cruz credo e já era. Porém, todavia, contudo, entretanto, pensa bem. 4 anos aumenta 21%. Pra ser 2 anos, aqui vai cair na metade, ó. De 4 vai pra 2, metade. 21, metade de 21 é 10,5. Então, em 2 anos vai aumentar 10,5. Vai manter a mesma taxa de crescimento. 10,5 somado com 48, vai lá pra 58, aqui, ó. 58,5%. E já era, passa pra próxima. Pra que perder tempo encontrando função, né? Tudo bem? Vamos lá. Ah, agora é PA e PG. Vamos pro outro vídeo. Vamos lá. 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 Obrigado.